Lergoia! 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 O senhor é uma pessoa que foi? O senhor é uma pessoa que foi? O senhor que disse que veio pintado aos meus filhos e os seus carregos de risco? Isso é o último, o último e o último. E toda a casa está para quem é tirando os direitos do governador, e os guerreiros que mantêm uma concentração aqui, os governos do governo, a supervivência, o internado, o governo. O senhor é um trabalhador, o senhor é um trabalhador, Estou com medo de parar aqui, eu também te filmo, 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 está filmando a gente, eu também estou. Estou aqui, entendeu? E daquela época eu despego a group Moving. Essa é a minha cara só! Porque a gente tem um presente para aquele presente novo. Então a gente tem uma tarefa que tem que nos seguir... A nossa floresta que está armada, que gosta de amarelo social, que a gente precisa de recupero. Tem que ver todo mundo vendo... Cada um tem um funcionando com a nossa polémica a todos, mas euphoria ainda tenhoiah Massimo, eu tenho que perder todo mundoAcqua, Agora, não vai ter uma oração entre os outros estudios, o nosso atletismo, a reforma lá dentro. A gente tem que fazer essa casa primeira. Os caras têm que ter medo da gente. A gente tem que entender que eles vão fazer ele de novo, é só agora o que eles estão fazendo. Não, não libertar ela. Chama todo mundo pra cá, gente. Agora a gente tem um retinho. Orientando o pessoal do Pocorreleve, alguém conhece, terem que registrar o BO, tá? Fazer o seu controle livre e registrar o BO, pessoal. Pedimos também, tem algumas pessoas vereadoras aqui, nós estamos precisando e podemos contar com quem está a direção do Pocorreleve lá dentro pra passar pra nós, passar pra nós o informe oficial do que está acontecendo na tela. A gente tá aqui fora, sem ter o informe do que está acontecendo. Precisamos do informe oficial. Algumas pessoas vereador, obrigada, passar pra nós.